olá meus amigos e minhas amigas vamos falar dessas caixinhas porque que eu gosto de pôr as caixinhas na horizontal e não na vertical ou seja deitado ou não em pé eu coloco lâmpada interruptores em pé e tomada eu gosto de pôr deitada lembramos que hoje em dia se temos esse tipo de tomada tanto na vertical para você pôr em pé como temos na horizontal para você pôr deitada aí você vai escolher o modelo que você quer tá bom quando eu aprendi gente as tomadas ela vinha tudo na horizontal ok sendo que tomada quando era na horizontal você não podia pôr a caixinha na vertical tá bom bom porque senão ficaria ruim daqui a pouco eu mostro para vocês porque a caixinha não podia ser em pé há uns tempos atrás agora que mudou não temos é difícil encontrar dessa aqui o modelo é desse aqui que você vem você desencaixa desencaixa essa parte aqui e você encaixa no espelho que você quiser então tanto você põe pode pôr na vertical como na horizontal tá bom eu prefiro na na horizontal tá bom que é deitadinha tá bom a vertical tomada eu não gosto vou mostrar para vocês porque que eu gosto da tomadinha deitadinha assim ok vamos lá começar para vocês vocês vão entender agora porque que eu gosto aqui olha só meus amigos e minhas amigas vamos começar por aqui aqui gente não tô ensinando a parte elétrica só a montagem das caixinhas vamos supor que essa caixinha fosse em pé esse conduíte viria um desse lado aqui e o outro do outro vocês notam que aqui tem um conduíte e aqui tem outro então nós temos bastante espaço olha aqui um monte de fio foi necessário isso aqui é só uma caixinha de passagem olha só um monte de fio que tem aqui já imaginou se esse fio fosse um aqui e o outro aqui esses esses fios não tinha espaço para ficar longe eles ia ficar tudo encostado um do outro se essa caixinha fosse em pé esse fio um vinha daqui e outro aqui então eles iriam encostar então ia ficar assim se esse conduíte fosse aqui eles ia dar quase de frente um com o outro então o espaço ia ser aqui muito apertado portanto gente eis aqui um grande motivo para as caixinhas de tomada que vai muitos fios fio ser deitada tá bom vamos para outro essa aqui olha a mesma situação tá deitado então eu tenho espaço aqui para movimentar esse fio porque tá longo ok então eu posso fazer isso aqui ó quando eu for quando quando eu for por a caixinha eu posso fazer isso aqui ó sendo que se tivesse em pé a dificuldade a dificuldade era maior certo isso aí todo que é toda eletricista bom ele sabe disso tá bom olha só aqui outro exemplo de tomada deitada olha olha só toda toda geladeira pelo menos até hoje que eu tenho visto elas vêm com esse chicote assim ó ok ela não vem com aqui no fundo ela vem para assim ok o que que acontece é que eu falei as tomadas antigamente elas vinha tudo essa posição aqui ó elas vinha nessa posição que era para afusada assim ok se você colocasse a caixinha de pé essa tomada ficar ao contrário portanto esse chicote da máquina ele ia ficar assim ó torto ele ia ficar assim torto ia ficar forçando portanto é por isso que a gente aprendeu e até hoje eu tenho o costume de colocar tomada sempre deitada interruptores eu põe em pé mas tomada ainda hoje eu ponho deitada tudo bem olha só aqui minha gente viu uma tomada aqui em pé olha o que que acontece quando a tomada vem em pé ok então é essa tomada que ela é parafusada ok então ela vem em pé então é obrigatório a ficar assim ó isso aqui é um erro gravíssimo é por isso que a gente aprendeu ok logo no começo da minha carreira de pedreiro a gente sempre colocava tomada em pé só para apagador e acendedor e tomada sempre deitada porque se ela tivesse deitada ficaria nesse modelo aqui ó em pézinho aqui ó então não ia ter problema ela ia ficar assim ó estiradinha assim o chicote aqui ó vai ficar assim estiradinha ao contrário aqui eu vou ter que mudar agora porque certo eu comprei uma tomada e eu vou mudar essa daqui quando fizer a parte elétrica inteira olha só gente mais um exemplo aqui ó olha só comentar chicote aqui ó ele tinha que ser nessa posição aqui ó ok então essa tomada de pé aqui ó ela é uma tomada antiga certo tá boa não há por que trocar certo tomada tá boa se for trocar todas as tomadas antigas ainda gasta muito dinheiro então como for fazer a parte elétrica que é que vai trocar mas o que que acontece essa tomada se fosse deitada não estaria com chicote forçando aqui ó então fica dobrando com o tempo para o perigo até quebrar aqui e estragar o chicote viu pois então meus amigos e minhas amigas ficamos assim né aí você escolhe tem os dois modelos ok essas tomadas que vocês acabaram de ver tem a cerca tem cerca de 20 anos que estão funcionando umas estão corretas e outras estão erradas ok para aquele tempo ok é que a gente aprendeu ok tomada se colocaria na horizontal vertical só só apagador tomada certo mas fica aí a critério de cada um agora temos a opção de pôr do jeito que a gente querer ou de um jeito ou de outro todas duas o importante que é que a tomada fique nessa posição ficando nessa posição que está maravilhoso tudo bem um forte abraço espero que tenha esclarecido as dúvidas e aguardando vocês com sua inscrição com seu like os comentários muito importante gente e um forte abraço se gostar do canal e quiser ajudar compartilhando para as redes sociais com os amigos a gente agradece um forte abraço tchau tchau tchau